Salve, salve, galera! Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, galera, é o seguinte, vocês devem estar achando meio estranho, né? Por quê? Porque a gente tá gravando um vídeo à noite. Não é no Elite, é no meu canal mesmo, porque eu conversei aqui com o meu amigo Jonathan. O Jonathan, pra quem não sabe, foi um menino que levou nós lá na igreja lá do padre... Exorcista. Do padre Exorcista, que foi um estouro lá no canal do Elite. Se você não viu, corre lá pra ver. E, mano, ele descobriu outra lenda. E hoje eu não tô com o Elite, eu tô apaisando aqui, ó. Eu tô com o lombo atrás das câmeras, né? E tô com o gordinho, que é os meus escudeiros aqui. E a gente veio ver essa lenda que promete. E se for uma lenda muito forte, e foi comprovada que acontece coisas aqui, eu vou passar pro canal do Elite. Só que antes, do que eu falei pro Jonathan, eu quero saber da história. Mas antes de tudo isso é o seguinte, galera. O Jonathan, ele tem canal. Certo, Jonathan? Como é que tá o nome do canal lá? É Jonathan do Sobrenatural. Jonathan do Sobrenatural. Ó, tá aparecendo aqui embaixo, aqui na telinha, galera. Jonathan do Sobrenatural é um moleque que tá ajudando nós pra caramba, os Elite. Tá ligado? Cês sabem que a nossa vida é meio corrida, a gente vai viajar, a gente faz um monte de coisa. E, mano, ele tá trazendo muita lenda, muito louca. Inclusive, a cabeça de porco foi ele que mostrou pra nós, né? Só que hoje, a gente tá numa lenda meio diferente. Meio diferente não. A gente tá, ultimamente, a gente tá sendo meio perseguido por igreja, né? E pelo que eu vi, é uma igreja. O que aconteceu aqui, Jonathan? Boto, o pessoal da Redondez falou pra mim, comentaram. Falou assim que essa igreja que tá abandonada faz muito tempo, muito tempo mesmo. E aqui, como você viu, que é tipo uma encruziada aqui. É, aqui eu vi que tem uma rua aqui embaixo e uma aqui em cima, né? Agora tá escuro, não dá pra ver, mas tem. Ela faz uma encruziada. Sim. E dizem que o povo vem aqui nessa igreja, como tá abandonada faz muito tempo, fazer ritual, macumba, essas coisas. Tá, mas peraí, deixa eu entender. Aqui era uma igreja. Era uma igreja. Foi abandonada por muito tempo. E os caras caíram pra dentro fazendo rituais. Ritual, porque é uma encruziada, Boto. Entendi. E outra coisa, galera. Eu, pelo menos eu acho, não sei, eu posso estar errado, mordinho. Só que a parada é a seguinte. Eu acho que igreja é um dos lugares mais sobrecarregados. Porque, tipo assim, quando você tem problema, você vem aonde? Vai procurar a igreja. Vai procurar a igreja. Ah, a pessoa tá encapetada. Vai pra onde? Procurar a igreja. Então, eu acho que a igreja é um dos lugares que mais carregado, mano. Então, como ele falou ali que aqui pessoas vêm fazer rituais, pode ser até por causa disso, tá ligado? Só que já, a galera, tipo assim, como é que funciona? Os caras vêm, aqui, pelo que eu vi, é um lugar bem abandonado, bem longe da cidade. O que? A gente levou uma hora e meia pra chegar aqui? Uma hora e meia. Distratão, né? É, distratão. Então, Boto, tem também, o povo falou pra mim, que aqui veio um povo aqui antigamente, trouxe uma noiva que perdeu o seu marido, ficou viúva. Sim. E fizeram ritual com ela aí dentro, pra ver se o marido dela voltava. Coisa louca, né? Ah, entendi. Tipo, amarração. Amarração, é. Não, a galera já deve ter ouvido falar isso. Que, tipo assim, o gordinho fazia muito isso no Pará. Quando perdia as namoradas dele, roubar uma calcinha dela, você fazia amarração. O que é amarração, galera? Amarração é, você querer que o seu namorado, seu marido, volte, provavelmente que os caras trazem peça de roupa e coisarada, pra pessoa voltar. É isso mesmo. É isso? Aham, é isso mesmo. E agora? Eu tenho uma história parecida. Você lembra que eu falei pra ti uma vez? Sim. Que eu tinha uma namorada faz tempo. Não vai falar o nome dela. Daí eu sacaneava com ela, saía pra balada, ela falou, um dia tu vai ficar gordo e tu não vai... Verdade, irmão? Verdade. Pior que ele me falou isso aí, uma parada dele. Ele era bem magrinho, eu pesava 65 quilos. É, o gordo é, o cara bem mago engordou. Pode ser macumba. Mas, ó, mano, qualquer coisa a gente dá um jeito de quebrar essa macumba. Mano, é o seguinte, a galera deve estar querendo ver, a gente vai entrar nessa igreja agora, a gente acabou de chegar, eu não sei como é lá dentro, eu não sei como funciona, tô desarmado, não tô nem de colete pra vocês terem uma ideia. Então, o que eu vou pedir? Pra vocês todos ficarem juntos, né? E vamos explorar. Já veio aqui? Já. Não tem muita coisa dentro, que eu sei, não tem muita coisa, não tem mais banco. É tipo a outra lá, não? Não, a outra tem banco, tem essas coisas, essa é bem maior, só que não tem nada dentro. Caraca, bora, vamos entrar? Bora. Mas não tem sino que nem aquela? Não. Você reparou que quando bate o sino lá acontece o B.O.? Eu vi. Mano, lá, tipo, bate o sino, acontece o B.O. É, mano, mas vamos parar de enrolação, vamos entrar pra dentro dessa lenda, vamos ver qual que é, fechou? Galera, ó, a gente vai entrar, aqui é a frente dela, é isso? É a frente aqui dentro. Matagal aqui da pô. Olha lá, aqui em cima, lá em cima. Hã? Olha lá, aqui em cima. É, tem uma coisa lá em cima. Mano, essa igreja é grande. O que foi, gordo? Igreja... Nem vou ler. Mano, mas é uma igreja grande, hein? Olha o tamanho disso, gordo. Deixa eu ver. Ah, tem vela aqui, ó, tá. Mano, não, mas peraí, se tem vela aí, tem gente aí, pô? Tem outra, né? Eu não vou entrar, boto. Hã? Eu não vou entrar. Não, vai, como não vai, vai sim. Eu não vou entrar, gordo. Então eu espero aqui e me dar uma pergunta. Não, eu vou entrar aqui. Será que tem gente na igreja? Tinha gente aqui recentemente. Olha que igreja grande, hein? Licença. 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 O que que foi, não? Bati. Oi. Mano. O que é que tem gente escondido aí? Será? Tem onde se esconder aqui? O que que foi? Ah, tem uma cruz lá em cima. Tem várias estrelas ali, ó. Tem uma cruz aqui bem no meio, ó. Hã? Tem lá no fundo onde eu te falei. Bem, entendi. Pode ter alguém lá no fundo. E aquela porta ali, o que que é? Essa aqui sai lá fora. Sai lá fora? Abre ali, faz som, não tem ninguém lá. Porque é esquisito a gente chegar aí e ter... Tem alguma coisinha? Aqui sai pra fora da igreja. Ali tem banheiro, boto. Hã? Ali tem dois banheiros. Tá, mas aí sai pra fora. Não, mas não ia dar tempo dos caras correm aqui e abrem essa porta. Não. Sai barulho. Olha que bagulho louco. Olha, tem uma cruz bem ali no meio em cima. Olha, tem uma... Oi. Se o cara escutar o nosso abono, o cara vai ficar com... Mas o cara tem que saber que tem alguém aqui. Mano, é esquisito aí. Aqui é o... Como se fosse o... O templo, sei lá, é... O púptu, né? Altar, que é só. O Jonathan já veio aqui alguma vez de noite? A noite. Hã? A noite. A noite, eu já vim aqui a noite. E... Tá, mas tá cheio de santo, mano. Tá passando. Você vai lá no fundo, mano. Vamos, 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 vamos... Vamos se ater, então. Vamos fazer uma varredura antes, cara. E eu acho melhor a gente ir embora. Mano, tem um monte de santo. Tem um monte de santo aqui, velho. Que sinistro, mano. Vou ter um monte de santo e a gente ir embora. Vamos ir embora? Faz um tempão que tá acesa, porque olha só, ela tá pequenininha, umas grandes, umas pequenas, sei lá, esquisito, e essa porta aqui vai aonde? Vai lá pro fundo, não me assusta, não me assusta, eu vi, parece um vulto lá, ó, vocês vão ficar aqui, vou esperar aqui então, senão aí todo mundo ali pra trás, né? Não, eu vou esperar aqui, falando que não vai em um, não, eu vou esperar aqui, como você quebrou, não, eu vou estar aqui sozinho, ai, bom, tô de boa, bom, tem mais um corredor pra lá mano, tem um corredorzão pra lá. Oi, 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 oi. Aqui é o que? O final? Aqui é o final Tem um plástico aqui É tipo um quarto aqui Eu não entendi porque tem esses negócios É uma escada Parece que é pra subir lá pra cima Esquisito Escutou o barulho? Tá isso aqui, o que é? Eu acho que é onde eles guardavam aqueles papéis Ah, é um armário? Escutou? Escutaram Oi O que será que é isso aí que guarda essa lona? Eu achei esquecido porque essas escadas não sopra nada Se não sopra cima, né? Hã? Dá pra ir também, tem um lugar pra subir, velho Não tem um lugar Esse armário aí Não dá pra não ir vir a outra hora Oi Vocês estavam demorando por aí Ah, demorando, gordo Para de ser cagão, Willian Você tá me assustando Ô, Beto O Lobato falou pra mim aqui que vocês estavam demorando Ó, tem aqui, também tem um lugar pra subir Verdade, gordo Você vê como ele tá entrando o tempo lá, tá tudo rachando a parede Peraí, a gente tá tudo rachando, ó Tão vendo essa rachadura aí A gente tava demorando, viu? A gente tava demorando, viu? A gente tava com medo Vamos falar a real pra vocês Vamos entrar lá dentro? Mano, tem um lugar muito grande ali E tem uma parada que não dá pra entender Tipo, tem escada, né, ô Jonathan? Tem escada e não tem por onde subir, mano Cara, mas é que não dá pra ir todos mais logo Não tem que ficar alguém aqui Não, mano, mas vocês tem que ver Eu não vou ficar aqui sozinho Eu não vou ficar Você já viu que tem vela acesa Então, ou seja, tem sinais que tem por aqui Sim Tipo, se vocês foram ali Eu já fiquei cuidando aqui Mas agora como que eu vou? Não, peraí É que eu vi, parece que passar amanhã Um carro ali, uma iluminação Eu acho que é impressão minha Eu acho que é do pote Ei, mano, é o seguinte Tipo assim, essa igreja aqui Não dá pra entender Porque lá nesse lugar Tem um armário derrubado E daí tem duas escadarias Como se fosse subir pra cima Mas não tem pra onde subir E aquela lona, o botei pra ver? É, tem aquela lona Tem um monte de lona lá enrolada Só que é o seguinte, lomba Corre, corre, corre Não, escuta, escuta Apaga a lanterna, apaga a lanterna Apaga a lanterna Apaga a lanterna No outro, é o botei Acabou Acabou No outro, é o botei Apaga o botei Apaga o botei Vai pegar mais aqui Vai pegar mais aqui, mano Não tem problema, escravar Não tem problema, escravar Fecha essa porta Aba, não, não Paga o botei Apaga o botei Então, opa Apaga o botei Parar Para, apaga o botei Bota o botei Pega a lanterna Apaga o botei Fica inquieto, fica inquieto E com a mania do outro, do outro. Teste. 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 Não tem. Não tem. É fechado. Não tem como. É fechado. É fechado. Tudo que vai sair do lado. Quando ela vai sair daqui? Não tem como. Não tem como. É fechado. É fechado. É fechado. É fechado. É fechado. Fazendo mal pra cá. Vem pra cá. Venha um pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Passe! Passe! Eles não conseguem passar. Não dá pra passar pra cá. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Não tem hoje. É fazer? Conseguiu? Ali! Não dá pra escapar pra cá. Eles tão falando cortar a cabeça e pegar o sangue. Tá louco, viado? Sério? Calma, calma, gordozinho. Para. Vamos escapar por aqui. Aí já vem o gordo. Nós estamos presos aqui, cara. Ai, mano, você tá falando pra cá aqui, mano. Não tem porta, a gente tá preso aqui. Eles tomaram cortar a cabeça, quer falar que... Ó, vamos embora. Como é que ela vai embora? Quando você, vamos trancar aquela porta. Se os caras vêm pra cá, vão pegar nós, mano. Apaga as lanteca. Eles tão aqui ainda, mano. Não funciona? Por favor,атbre. Länder fazendo ajuda. Maior. inhos, mas caí. Aqui dessa aqui 就可以тора. O Dado? O Dado? O Dado? Jadinho, o Dado, caramba é... Isto é isso aí, isso aí! Psss, fica a grata... Isto é isso aí... Tá todo mundo aqui. Fecha a porta, fecha a porta. Não bate, não bate. Vai, não bate. Mano, o que que é isso, viata? Tá maluco, cuidado. Fazendo mal, né? Não, mano, ele tem que ir embora daqui. A história de ó, pegar a cor da cabeça e tu bebeu sangue, velho. Será que esse meu tuco tá aqui? Não, se não tá se ligado aqui, eu tinha que entrar aqui. Poxa, eu acho que aqui é presa fácil porque não tem muito sentido. Vai, vai, vai. Será que eles estão indo embora, mamãe? Será que eles estão indo embora? Será que eles estão indo embora? Pode fazer esse bagulho, quando vocês pegaram isso aqui, foi embora. Desculpa, a gente tá aqui, eu não queria ver. Mas não meia com certeza. Ô, como é que tu me traz no bagulho desse cara? Não, eu ia saber, boto. Eu falei pra você que ia fazer boto. Com medo que eles deixam pra cá. Vai, boto, vai, vai. Eu não sei, eles estavam falando. Deixa eu ver se você achou alguma coisa. Olha o rapaz dela aqui no meio. Cadê as rodas dela? Eles apagaram. É, mano, eles chegaram perto, as velas derreteram, olha isso aqui. Olha aqui. Verdade, olha aí. Vamos vazar? Vamos vazar? Não, tem que vazar, viado. Tá maluco, eu não vou ficar aqui mais dentro isso aqui, não. Não dá pra pensar em dentro. Eu tô com medo, eles estão lá fora. Vai entrar na porta da bolada. Vai lá, gordo. Vai, gordo, porra, cara. Você também não dá uma dentro, mano. Você tem que olhar as duas portas. Tem que olhar as duas portas. Um vai ter que olhar a outra. Olha aqui como é essa. Eu não vou usar. Deixa que eu ver. Esses caras não devem estar muito longe. Claro que não. Tá limpo aqui, gordo. Tá limpo aí? Meu carro tá lá. Eu vou dar um pique, eu vou correr pro meu carro, mano. Eu vou correr. Não, gordo, espera aqui. Espera aqui, gordo. Não vai correr. Não, gordo. Não, gordo, não corre. Gordo. Ô, o gordo saiu correndo pro carro, mano. Que foi? O gordo saiu correndo pro carro. Olha ele lá no meu carro. O que foi? O gordo saiu correndo pro meu carro. Não sabe se os caras. Olha ele lá. Que susto que ele veio, cara. Não, gordo, pergunte o que eu saiu correndo. Tá limpo aqui? Caraca, esse problema. Não, vambora. Vem, 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 vem. Vambora, vambora. Vem, vem, vem.